Clínicas médicas foram alvo de uma operação do GAECO que investiga uma fraude milionária em Londrina. Os recursos teriam sido desviados de um sindicato da cidade. Quem chegou para fazer exames deu de cara com o laboratório fechado. Eu vim fazer o exame de rotina, de gestante. Chegou aqui, estava fechado. Aí o GAECO está aí dentro. É a segunda fase da operação sangria, deflagrada nesta segunda-feira. As investigações começaram em agosto de 2020. E apuram desvios de mais de 6 milhões e 200 mil reais no Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância de Londrina. No início deste mês, o presidente, o secretário e o tesoureiro do sindicato chegaram a ser presos. Atualmente, eles são monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Além deste laboratório, as buscas foram feitas em outras duas clínicas e também em duas residências de supostos envolvidos. Os documentos e computadores apreendidos vão ser analisados para se descobrir exatamente como era a participação desses prestadores de serviços e que tipo de vantagem eles estariam levando nesse esquema. Foi constatado que diversas clínicas prestam serviços de exames e outras questões de saúde aos sindicalizados. Com isso, verificou-se uma possível utilização de documentos falsos, notas frias, que possibilitariam os desvios de verbas. Olha em nota, a nova direção do Sindicato dos Vigilantes informou que deve romper os contratos com as clínicas investigadas. Olha em nota, a nova direção do Sindicato dos Vigilantes informou que deve romper os contratos com as clínicas de tratamento 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 de tratamento.